Você entrevistou o Marcos Feliciano. Como é que foi essa entrevista? Teve ali uma certa animosidade? Ah, às vezes eu tenho. Foi lá no começo que eu entrei, eu não tinha muita experiência com política. E político eu já não gosto. Preconceito, tenho que rever isso. Mas eu não gosto de político. Porque, para mim, o político deve satisfação para a sociedade. Não importa se eu votei nele ou não, você tem um cargo público, ele é pago com o dinheiro da sociedade, ele deve satisfação. E o Marcos Feliciano, eu não vou lembrar o número de cabeça, mas ele tinha usado uma quantia grande para pôr dentes bonitos. Aquele piano que se toca, sem as teclas pretas. Sim, o black piano. E, para mim, não tem problema nenhum, contanto que seja com o dinheiro dele. Como ele usou dinheiro, e nem eu acho que foi ilegal. Tinha, mas eu acho imoral usar isso. Porque tem gente que morre na fila disso. Para mim, o Brasil é o Brasil, não é o rico e pobre, não é o branco e preto. É o cara que vive de vários benefícios, normalmente funcionários públicos, e o cara que tem que trabalhar duro. Então, para mim, às vezes, os políticos parecem ter regras muito mais favoráveis. Trabalha com não sei quantas férias por ano, tem benefícios que são impraticáveis na vida privada. Então, eu sou muito crítico a isso. Mas é ruim se exaltar, né? Depois você fala, putz... Pra quê, né? Assim, porque... No Pânico tem muitas histórias assim. Eu lembro do Augusto Nunes, com aquele jornalista. O Tomé deu uma porrada no Marinho. O André Maria, aquele humorista lá, que hoje é apresentador, né? É hoje apresentador do Morning Show. Então, você nunca se indispôs e nunca chegou às vias de fato. Não, mas a mesma discussão é ruim, porque assim... Divergir é diferente de discutir. É, e tem uma coisa que depois tem até um... Eu acho que é o Leonardo Monastério, que é um economista, que fala assim, olha, tem uma medida que é desvio padrão. Então, normalmente é quanto de distância você está. Então, um cara que ganha 10 e o outro ganha 30, a diferença é muito. E quando você percebe que tem uma diferença, um desvio padrão, ou mais de um desvio padrão entre critérios, não adianta discutir, porque você não vai achar o meio termo. Seja o critério da visão de mundo, seja o critério... Isso vale para tudo, não só para a política. Não adianta entrar... É perder tempo. É perder tempo, você vai se desgastar. O cara não vai te convencer, você não vai convencer o cara. Então, eu acho que isso é um pouco... Você perguntou do que eu preciso melhorar. É isso, você precisa aprender a deixar levar e, às vezes, você não vai ganhar todos. Como é que é aquela frase do D'Allen, que você falou? Que assim, a vantagem de sermos inteligentes é que conseguimos fingir que somos idiotas. Caso contrário, é completamente impossível. É, é isso.